Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Evne e no vídeo de hoje eu vou fazer o manjar dos deuses. Essa receita é muito fácil de fazer e fica muito gostosa. Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações pra você sempre ser avisado quando tiver mais vídeos novos por aí. Vamos lá! Eu vou estar utilizando leite, leite de coco, coco ralado, amido de milho, leite condensado, açúcar e eu tenho duas frutas vermelhas aqui, morango e cereja. Se você quiser utilizar mais, pode também. Agora vamos lá pro fogão que eu vou mostrar pra vocês como que faz. Então agora a gente vai pegar o amido de milho e vai dissolver no leite. Eu vou pôr só um pouco do meu leite aqui e vou dissolver todo esse amido. E colocar o restante do leite. O meu fogo tá desligado, tá pessoal? Coloquei o restante do leite. Agora eu vou pôr o leite de coco. O leite condensado. E o meu coco ralado. Eu vou misturar bem com o meu fogo desligado ainda. Agora eu vou ligar o meu fogo no fogo baixo, tá? E vou mexer até engrossar. Depois que o seu manjar estiver borbulhando, você vai mexer por mais ou menos uns 3 minutinhos. Sempre mexendo sem parar pra não queimar no fundo. O meu já tá borbulhando. Agora eu vou desligar meu fogo. Vou deixar ele aqui do lado e vou fazer a calda de frutas vermelhas. Vou pegar meus morangos e vou picar. Eu vou picar não muito fino e também não é muito grosso. A minha cereja eu vou também cortar porque ela tem um carocinho aqui no meio. E aí é importante deixar ela sem esse caroço. Ó, eu já tirei todo o caroço da minha cereja. Se você quiser usar só o morango, pode utilizar também. Agora eu vou jogar o meu açúcar. E vou ligar o meu fogo no fogo médio. Você sempre mexe de vez em quando pra ela não queimar, tá? Na hora que ela levantar a fervura, você fica de olho até ela reduzir um pouco dessa calda que ficou. Depois que você reduziu um pouco da calda, você vai desligar o seu fogo e vai colocar numa travessa pra ela ir esfriando. Agora a gente vai pôr o nosso manjar que tá aqui. Já deu uma esfriada. Agora eu vou pôr ele na forma. Eu vou untar ela com óleo de coco. Se você quiser usar óleo de cozinha, também pode, tá? Então eu vou colocar aqui. Se você for usar uma forma de silicone, é bom você pôr um prato aqui embaixo, porque é melhor na hora de levar na geladeira. Você tem mais segurança. Vou levar pra geladeira. Vou deixar de um dia pro outro. Mas se você quiser deixar umas 4 horas, ele fica super bom na hora de desenformar também, tá bom? Eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Já tirei o meu manjar da geladeira. Ele ficou de um dia pro outro. Se você quiser deixar de 4 a 5 horas, ele também fica super bom na hora de desenformar. Também já vou ficando por aqui. Se você tá gostando desse tipo de vídeo, deixa o seu gostei. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, pra você sempre ser avisado quando tiver mais vídeos novos por aí. Um grande beijo e eu te vejo na próxima. Um grande beijo e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.